Música Começa agora mais uma edição TV Câmara em Forma com as principais notícias do Legislativo Tupaense. Vamos às manchetes. Inscrições para a segunda edição do Casamento Comunitário terminam nesta quarta-feira. A Câmara Municipal realizou homenagem às servidoras do Legislativo. Tupã irá arrecadar mais de 2 milhões de reais de ICMS no mês de março. Declarações do Imposto de Renda devem chegar a 10.680 aqui em Tupã. Você vai conferir também as vagas de emprego, além da previsão do tempo. Música Terminam nesta quarta-feira as inscrições para a segunda edição do Casamento Comunitário, que será realizado no mês de maio. O vereador Pastor Elieza de Carvalho foi autor da Lei Municipal nº 4.850, que instituiu o Dia do Casamento Comunitário no calendário oficial de eventos aqui de Tupã. Acompanhe. As inscrições para a segunda edição do Casamento Comunitário terminam nesta quarta-feira, dia 13. Quem tiver interesse deve comparecer na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na rua Paiacuás 609. O presidente da Câmara Municipal de Tupã, Pastor Eliezer de Carvalho, é o autor da lei que instituiu o casamento comunitário. Atenção a todos os interessados que pretendem se casar, porque a inscrição vai até o dia 13, ou seja, vai até quarta-feira agora. Então é preciso procurar a Secretaria de Assistência Social, ser rápido, porque são apenas 15 vagas, vai manter as 15 vagas do ano passado. E os interessados devem trazer os seguintes documentos. Eu vou ler aqui, porque são vários documentos e depende da situação da pessoa. Por exemplo, o casal deve comparecer aos SEMAS ou um ou outro e apresentar a carteira de trabalho ou comprovante de renda dos noivos. Comprovante de residência, caso o casal deve residir em Tupã pelo menos há dois anos. Então tem alguns critérios. E a certidão de nascimento do casal. Por exemplo, se o casal um deles forem viúvos, em caso de viúves, deve ser apresentado certidão de casamento e óbito do cônjuge. RG, CPF, são os documentos normal do casal CNH e a data de nascimento dos pais, se forem vivos ou a data de óbito. Já se for divorciado, é necessário apresentar certidão de casamento com a averbação do divórcio. Então, aproveite aí, você que está vivendo uma vida amasiada, uma vida já convivendo junto marital, você que pretende realizar esse sonho, você que gostaria de ter um casamento, essa é a sua oportunidade de legalizar a sua situação para evitar dores de cabeça futura, caso um dos cônjuges venha a falecer, questão de repartir bens, tudo isso daí, no futuro, na falta de um dos cônjuges, isso pode dar muita dor de cabeça no futuro. Então, para que esteja de acordo com a lei dos homens, para que esteja de acordo com a lei civil, é importante com que o casal coloque a sua vida em ordem. O objetivo do casamento comunitário, que acontecerá no último sábado do mês de maio, é proporcionar união aos casais que vivem em situação de carência financeira e que sonham em oficializar o relacionamento. Vai ser dia 25 de maio, é o último sábado do mês de maio, e vai ser lá no Clube dos Comerciários, bem conhecido, na Baixada da Imorés, um local bem conhecido de todos, é fácil o acesso. Então, fiquem atentos, essa é a oportunidade de vocês realizar o sonho do casamento no dia 25 de maio. E nós esperamos pelos 15 casais lá e vamos fazer uma festa bonita, como fizemos na primeira edição. E quero agradecer aqui também o executivo, o prefeito Ricardo Raimundo, assistência social na pessoa da Leuza, por estar realizando a segunda edição. Porque o projeto, ele é aprovado aqui nessa casa, sancionado pelo prefeito, mas se não der sequência, o projeto acaba morrendo. Então, eu quero agradecer pelo prefeito estar valorizando esse projeto de minha autoria, realizando a segunda edição do casamento comunitário. Vamos falar agora sobre ICMS. Tupã irá arrecadar mais de 2 milhões de reais agora no mês de março. O município de Tupã tem previsão de receber, até o final do mês de março, a quantia de 2 milhões 203 mil, com repasses do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, através de repasses semanais que serão feitos pelo governo estadual, de acordo com estimativas da Secretaria Estadual da Fazenda. O valor, caso seja confirmado, será 7,58 maior do que o montante arrecadado no igual mês do ano passado, contabilizado em 2 milhões e 48 mil reais, ou seja, em um ano, o aumento no recolhimento do imposto poderá ter o valor nominal de 155 mil. De acordo com a Secretaria, o primeiro depósito realizado ao município de Tupã no mês de março foi de 455 mil 746 reais e 35 centavos. A previsão é de que nos próximos depósitos ocorrerão nessa semana no valor de 402 mil 170 reais e 26 centavos. No dia 19 de março, o valor de 302 mil 840 reais. E no dia 26 de março, no valor de 1 milhão 43 mil 218 reais e 78 centavos. Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do índice de participação dos municípios definido para cada cidade. E veja depois do intervalo, Câmara Municipal realiza homenagem às servidoras do Legislativo pelo Dia Internacional da Mulher. Voltamos já! Legenda por Sônia Ruberti